Bom dia para todo mundo, hoje o dia está um pouquinho frio, eu estou aqui com um uniforme que não me deixa esconder de onde eu sou, hoje o dia está um pouquinho frio, mas está um dia bonito, não tem muitas nuvens no céu, acho que não vai chover, não tem muita chance de chuva, tem um pouco nublado, mas assim, de vez em quando o sol aparece, está uma temperatura agradável, não vai chover graças a Deus e hoje está um clima ideal, apropriado para a gente fazer uma trilha, olha onde eu estou, eu estou aqui no Monte Songsan, que fica na parte leste da Ilha de Jeju, esse monte na verdade é uma cratera que se formou com a explosão de um vulcão, olha como o negócio é bonito, é uma cratera de vulcão, e se daqui de onde eu estou a vista é sensacional, de cima, se você tiver condição de ir de helicóptero, olha o visual do lugar, é literalmente isso aqui que está na minha frente, é a cratera do Monte Songsan. Então é isso, a motivação já está introduzida, o clima está agradável, é uma caminhada aqui na beira do mar praticamente, já dá para ver ali o mar, é uma montanha que fica na beira do mar, é bastante gente aqui hoje, hoje é domingo e muita, muita gente resolveu fazer uma trilha porque amanheceu um dia bonito, então vamos caminhar, olha quanta gente já está subindo ali, vamos caminhar. O sistema público de transporte da Coreia aqui me deixa sem palavras, é muito evoluído, é muito evoluído, deu para fazer uns 20 vídeos só falando disso, eu peguei um ônibus do hostel até aqui, o ônibus percorreu 1 hora e 40 minutos, sem trânsito, foi uma distância muito grande mesmo, acho que foi uns 120 km, foi muito distante, uns 80 a 90 km foi, com certeza, muito longe, muito longe e eu paguei nada mais nada menos que 5 reais, 5 reais para fazer 80 a 90 km de ônibus e o ônibus tem wi-fi, é um negócio de louco. Olha aqui, da montanha, a trilha que a gente vai percorrer, eu estou mais ou menos aqui, e aí tem 2 caminhos, o azul e o vermelho, e aí ele está explicando ali, mais ou menos, né? Parece que o azul é para subir e o vermelho, que não é vermelho, é marrom, é para descer. É isso aí, vamos lá. Para fazer aqui a trilha, tem que pagar, são 4 dólares, que dá mais ou menos 20 reais, o ticket é bem bonito, aparentemente essa cratera de vulcão, essa montanha aqui, é um patrimônio da humanidade pela UNESCO, eu não faço a menor ideia do que significa UNESCO, Nesco, a gente vê em alguns lugares aí, o Nesco, 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 ninguém sabe o que significa que eles fazem da vida, e tem que pagar, eu fico meio chateado de ter que pagar para fazer uma caminhada, vamos lá, mas é um local muito bem mantido, olha aí, a trilha aqui, né? Muito bem mantida, muito bonita, muito limpinha, muito arrumada, então assim, vale a pena. Com mais ou menos 30 minutos de caminhada, a gente chega aqui no topo do vulcão, são mais ou menos 2 de altitude, é relativamente baixo, 200 metros é bem pouco, e aqui está a cratera, tá? Essa é a cratera que a gente viu lá na foto, na vista de helicóptero, que realmente é muito bonito, mas como aqui a gente está muito próximo da cratera, a gente não tem aquela visão toda, ali atrás é o mar, o oceano e tal, então de helicóptero a vista é mais impressionante, aqui de cima a gente está muito perto para ter uma vista da grandeza da cratera, é um pasto bem grande, não pode caminhar para lá, não pode descer até lá, é um vulcão, mas é um vulcão extinto já, então como era de se esperar, tem um monte de gente aqui em cima, um monte de gente, né? Tem inclusive umas câmeras ali vigiando, Big Brother, e é isso, foram cerca de 30 minutos de subida, eu levei quase 2 horas no ônibus para chegar na entrada, então a subida foi bem rápida. Como a vista da cratera é só um grande pasto, a gente não está tão alto para ver a cratera toda por cima, aqui de cima a vista mais interessante mesmo é a vista da cidade, dá para ver até o farol, lá atrás tem um farol, o farol, que é uma ilha, né? Obviamente tem que ter um farol, mas a vista da cidade aqui de cima é sensacional, a ilha de jesu. . . .